Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o último garimpo do ano na Foreva Essa semana tá rolando vídeo todos os dias aqui no canal Se você perdeu algum, cara, quando terminar esse vídeo você vai lá na aba Vídeos aqui do meu canal que você vai ver que teve vídeo a semana inteira E os vídeos foram todos sugestões de vocês, então cara, só tem vídeo top porque vocês só dão sugestão top E aí, se você chegou aqui por causa do título, da thumbnail, se tu curte conteúdo de moda masculina, cara, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo Lembrando que eu tô aí com a meta de chegar a 100 mil inscritos até o final de janeiro A meta é grande? A meta é grande! Mas cara, vocês são sinistros, vocês são, é o vocês, é, vocês é, vocês são Vocês são o combustível que move esse canal e aí eu curto com a ajuda de vocês Pega esse link, compartilha o canal aí nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu WhatsApp, no grupo aí, beleza? Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui agora o último garimpo do ano na Foreva Primeiro look, coloquei essa bermuda com listas verticais Cara, achar bermuda com lixa vertical é bem difícil, não é tão fácil Em loja física, né? Loja de Instagram, isso aí, tal de baldes aí A gente que mais tem é loja do Instagram vendendo esse tipo de bermuda Mas em loja física e ainda mais de departamento, é um pouco difícil de encontrar Na verdade, a gente até encontra, mas aí é de tectel, de tecido sintético Não é como essa daqui, que é um tecido de algodão Então, lá na Foreva eu encontrei essa bermuda aí Ela era acima do joelho, mas aí eu achei interessante dar mais uma dobra ali Achei que ficou bem mais estiloso E ah, galera, só uma coisa aqui Esse lance de dobrar a bermuda ou esse lance de usar a bermuda acima do joelho Não é que seja o meu gosto, não é isso Quando eu mostro pra vocês alguma referência ou alguma coisa que é gosto pessoal Eu falo, a galera que me acompanha aqui sabe que eu falo Gente, isso aí é o meu gosto e tal Não tem nada que diga que não dá pra usar Não tem nenhum código de dress code e tal Eu sempre falo isso Então, a questão da bermuda acima do joelho não é um gosto meu Isso é uma tendência É tendência agora você utilizar essas bermudas acima do joelho E aí fica mais elegante, fica mais estiloso Sabe? Fica uma parada mais refinada, fica bem mais interessante Então, não é um gosto meu Fica tranquilo que o dia que eu der qualquer dica aqui que seja gosto meu Como eu sempre faço, eu vou continuar fazendo de falar que é um gosto pessoal E dou a opção de vocês usarem, né? Da forma que vocês quiserem Afinal de contas, o conteúdo aqui no canal é de moda Mas não é, embora seja a moda de acordo com a minha visão Eu tenho esse cuidado Muitas vezes eu mostro coisas aqui Falo de referências, de tendências que eu não usaria no dia a dia Mas é tendência e é referência E o meu papel aqui é te deixar antenado em tudo que é tendência e tudo que é moda masculina Beleza? Então, essa bermuda acima do joelho é uma tendência, não é um gosto pessoal E aí eu coloquei essa camiseta E essa camiseta branca, ela tinha esse bolso com esse bordado Esse modelo de camiseta acaba sendo um modelo bem vintage Afinal, a Forever estava numa pegada bem vintage Tem uma engasgada A Forever estava... Respira, você não engasga A Forever estava numa pegada bem vintage Então, esses looks vão acabar tendo essa pegada Mas tem look aí que não é vintage Enfim, então, vamos lá Essa camiseta aí, ela tem essa pegada um pouco vintage E aí, mas a bermuda não A bermuda, ela é bem atual Beleza? E aí, o look ficou muito irado E curti demais essa pegada Fica ligado que os preços estão aparecendo aí na tela Segundo look, eu continuei com essa camiseta de malha branca com esse bolso E eu só troquei a calça Coloquei essa calça com listras verticais Galera, dá uma olhada no modelo dessa calça Ela não chega a ser uma calça oversized Mas ela é uma calça mais solta, sabe? Essa calça, ela... Enfim, fica esperto até o final desse mês aqui Aliás, o último vídeo aqui do canal vai ser de previsões de tendência pro ano de 2019 Então, fica ligado que eu vou falar sobre essa calça Ela tá numa dessas previsões pra 2019 E aí, eu vou falar um pouco mais dela por lá E aí, já fica aí a referência Eu sei que às vezes vocês me perguntam onde vende e tal Então, na Foreba, tem E aí, cara, o próximo look eu já peguei e coloquei uma calça jeans skinny Cara, essa calça jeans eu gostei demais Ela vestiu muito bem E aí, ela não era uma calça cropped Mas também assim, né? Por conta da minha altura De repente, um cara mais alto Se você for mais alto que eu Você vai chegar lá e ela vai ficar numa altura legal No meu caso, não E aí, eu dei uma dobra ali na barra Mas, gente, é o seguinte Se você não é tão alto Eu não sou tão alto Inclusive, tem a galera que costuma perguntar a minha altura Eu tenho 1,73 Não sou um cara muito alto E aí, eu costumo dobrar a barra das calças Na verdade, às vezes eu dobro Ou às vezes eu levo pra ajustar Eu levo numa costureira E peço ela pra fazer a bainha ali Tem um vídeo que eu mostro Tudo que eu faço nas minhas calças Lá no ajuste na costureira Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima Se você tá com algumas calças aí Que não tá vestindo legal e tal E quer saber o que você pode fazer Pra continuar usando Dá uma economizada Não ter que comprar outra calça Vai lá dar uma olhada nesse vídeo Eu te dou várias dicas Pra você continuar usando a sua calça E fazer uns ajustes Pra ficar top E aí, eu coloquei essa camisa Cara, essa camisa Eu curto muito Esse estilo de camisa Que a manga é de outra cor Acaba tendo uma pegada anos 90 E eu curto esse estilo anos 90 E eu coloquei essa camiseta aí Eu curti demais E aí, né Pra quem curte a pegada Mas, sabe Esse lance de usar a camisa Por dentro da calça Esse estilo de camisa Fica muito legal Eu não sei se eu já postei o vídeo Sobre camisas por dentro da bermuda Tô na dúvida Se eu postei Esse vídeo tá aqui em cima Se eu não postei Ele vai sair por aí Mas lá naquele vídeo Eu falei Sobre a questão de Ah, como que eu faço Pra usar a camisa por dentro da calça E tal E uma dica infalível Pra você usar Camisa por dentro da calça Camiseta por dentro da bermuda E ficar legal É Você usar uma camiseta Que tem uma pegada vintage Ou tem uma estampa Esse tipo de camisas Cara Esses tipos de camisas Não tem como errar Então Você coloca por dentro da calça E vai ficar Top E aí foi o que aconteceu Essa camisa tem uma pegada Anos 90 E eu coloquei ela por dentro da calça Que ficou muito legal Me diz aqui embaixo Vocês curtem esse tipo de look De camisa por dentro da calça Look vintage Me diz aqui embaixo O que vocês acham Sobre esse lance aí Vocês preferem usar Camiseta por dentro de bermuda Ou camiseta por dentro de calça Me diz aqui nos comentários Que eu quero saber a opinião de vocês Falando em opinião de vocês Vocês estão ligados Que tá aparecendo aí No meio dos vídeos Os comentários que vocês me mandam Aqui no YouTube Lá no Instagram Tô colocando aqui E galera Eu já falei isso aqui no canal Nada passa batido Eu leio tudo Eu posso de repente Não conseguir responder todo mundo Porque acaba sendo muita mensagem E aí Ou eu produzo conteúdo pra vocês Ou eu respondo Ou fico respondendo vocês Então Eu tento separar um tempo do meu dia E eu respondo Tantos comentários aqui no YouTube Lá no Instagram Mas aí Pra prestigiar e agradecer vocês Agora Eu coloco esses comentários Aqui durante o vídeo Me diz o que vocês acharam Nessa história aí De eu deixar esses comentários De vocês Beleza? Se você não me segue lá no Instagram Me segue lá no Instagram Porque alguns desses comentários Eu pego lá Das fotos Os comentários que vocês deixam na foto Eu pego lá E coloco aqui também Inclusive Galera Como eu falei Eu tô rumo a 100 mil inscritos Aqui no YouTube Até o final de janeiro E aí Eu tô fazendo várias paradas Pra alcançar isso Várias paradas Vários pequenos projetos Pra conseguir Chegar Bater essa minha meta E um deles é A partir de agora A partir dessa semana Tem live Todos os dias Dessa semana? Dessa semana não Semana que vem Tem live Toda quarta-feira Lá no Instagram Às 8 horas da noite Beleza? E aí na live Eu vou analisar o look de vocês Vocês pedem Pô Tiago Analisa o look da galera E tal Aqui dos inscritos Então eu vou analisar o look de vocês Na live Lá no Instagram Beleza? Então se você já postou alguma foto Com a hashtag De boa na moda Lá no Instagram Fica ligado Que pode ser que eu analise o seu look E se você quiser que eu analise o seu look É só você postar com a hashtag De boa na moda Lá no Instagram Que eu tô de olho lá E eu vou analisar o seu look por lá E agora Cara Esse look É o seguinte Isso aqui também vai estar Em previsões De tendência Para 2019 Que são Que é o neon Nesse vídeo aqui No caso Eu coloquei uma camiseta neon Cara A luz do provador Não tava muito legal Então O neon aí Tá meio apagado Mas ao vivo Acredite Esse amarelo Era amarelo neon De fato E além de ser neon Ele tinha esses Destroids aí Cara Eu curti muito a pegada Dessa camisa E aí ela era uma camisa oversize Como eu já falei aqui no canal Eu curto camisa oversize Mas eu não curto tanto A manga oversize Igual tá aqui E aí eu costumo fazer essa dobra Tem um vídeo lá no meu Instagram Que eu ensino a fazer essa dobra Lá devagarinho Então assim Se você tem dúvidas De como faz essa É tipo uma pin roll Se você tem dúvidas De como faz essa dobra Na manga Que no vídeo passa rápido Vai lá no meu Instagram Que tem um vídeo Que eu mostro direitinho Como faz essa dobra E aí eu gosto De fazer essa dobra Porque fica mais legal Fica mais justo E aí né Também dá a impressão De que né Eu tô mais forte Essa é uma das técnicas Eu já gravei um vídeo aqui no canal Sobre como parecer mais forte Só com as suas roupas E essa Eu vou deixar esse vídeo aqui em cima Se você não viu Vai lá E essa E esse lance De fazer essa dobra na manga É uma dessas técnicas Porque acaba cortando ali o ombro Amplia aqui o ombro Enfim Dá a sensação Que você tá com o ombro Nas costas mais largas E aí né Se de repente Você tá afim De parecer mais forte Com as suas roupas Claro que não faz milagre Enfim Vai lá dar uma olhada Nesse vídeo Que tem outras técnicas Por lá Então é isso A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau Pera aí cara Esqueci que eu tô respondendo Um comentário de vocês No fim do vídeo E aí o comentário Que eu separei aqui Foi do Leandro Bernardes E ele perguntou Onde eu compro Livro com bom preço É o seguinte Primeira coisa Eu não costumo comprar Livro aqui em casa Quem compra é a Priscila E aí eu perguntei a ela Onde ela costuma comprar Livro com bom preço E aí ela faz o seguinte Ela dá uma olhada Naquele site Bom de Faro É bom com N E de Faro Enfim Eu vou deixar escrito aqui Bom de Faro E aí você entra E aí você joga lá Qual é o livro E o site Ele faz uma busca E ele te diz Onde tem aquele livro Mais barato Beleza Então é assim que ela compra É isso aí Acho que eu respondi A sua pergunta Bernardo Leandro Eita Leandro Bernardes Se você tá assistindo Esse vídeo Deixa aqui nos comentários Respondeu a minha pergunta Se essa era também a sua dúvida Deixa aqui pra eu saber Que eu ajudei mais alguém E se você tem Qualquer dúvida aí Deixe aqui nos comentários Que no final dos vídeos Eu tenho respondido Essas perguntas Beleza É isso aí A gente se vê No próximo vídeo Olá Instagram Tchau